No jardim do Éden eu vivia até aquele dia Eva foi acusada injustamente Eles não querem ver essa injustiça Pois ali ninguém sabia que tudo era um plano da serpente Se ela vocês irão expulsar, então eu vou comer cada massa Eva você não precisa chorar, porque paremos um novo amanhã Saiba que é por nós dois, eu fiz isso A terra agora será nosso paraíso Acho melhor que não faça nada se você ainda não quiser ser Eu vou todo, com os olhos do Senhor eu posso copiar todo o seu poder No solo, me exilifar, não tirar minha vontade Porque eu sou o par de toda a humanidade Guerra, querem acabar com os humanos na terra Decidido a cada mil anos, vou ralar Valkyria, seja minha arma Ao soar da trombeta, se iniciar a batalha Tenho os anos de um Deus Eu posso ver Que agora virá meu O seu poder Posso deixar o destino dos meus Os filhos na sua mão Adão 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 Eu sou o pai da humanidade O único que é capaz de te levar a nocaute Sou o espelho perfeito de mente, corpo e vontade Criado à imagem de uma própria divindade Então me diga por que Zeus Mesmo que você respraveja como um Deus Seus hobbies não conseguem me acertar Assim nunca vai ganhar Reflexo divino Roupio todos os seus movimentos E os devolvo no mesmo momento Me vem ser É difícil Mesmo que você ultrapasse o tempo Te ultrapasse no mesmo momento Você não enxerga rádio em meus olhos Não luto por isso, não me enxergo em dança Mas realmente precisa de romantismo Pra proteger as suas crianças Mesmo que mude de forma Posso contra-atacar Mas não imaginaria Ao meu limite chegar Meu corpo tem que aguentar Ainda preciso lutar Não chora Não chora, eu vou te proteger Pois eu sempre estarei lá Até meu último momento Estou determinado a vencer Pra provar que humanos podem sim vencer os deuses Mesmo se te perdem Mesmo se te perdem eu morrer Tenho os olhos de Deus Eu posso ver Que agora virá Deus O Seu poder Posso deixar o destino Dos meus filhos na sua mão Adão Tenho os olhos de um Deus E eu posso ver Que a glória vira a pé O seu poder Eu posso deixar o destino Dos meus membros na sua boca Até, até Mas não imaginaria Ao meu limite chegar Meu corpo